Estás vendo aquele homem, meu amigo Não tem casa pra morar Não tem carro pra sair Roupa nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta o que é felicidade Pra ele vai tudo bem Não tem crise, não, não tem Goza, paz e liberdade Quando sobra algum dinheiro, ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo, ele diz É provação Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz glórias a Deus Na alegria ou na aflição Ele diz Jesus é bom É valente, é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Estás vendo aquele homem, meu amigo Ele trabalha forçado Ele trabalha forçado O serviço é pesado Porém canta o dia inteiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto Sinta de perto alegria Não há cansaço que impeça Ir pro culto é ir pra festa Por isso vai todo dia Quando sobra algum dinheiro, ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo, ele diz É provação Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz glórias a Deus Na alegria ou na aflição Ele diz Jesus é bom É valente, é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Estás vendo aquele homem, meu amigo É um rico fazendeiro Ele tem cargo importado A fazenda cheia de gado Ele é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a tristeza Sem Jesus não tem dinheiro Que traduz a felicidade Não adianta ser banqueiro Sobra dinheiro pro crente Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo, ele diz É provação Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz glórias a Deus Na alegria ou na aflição Ele diz Jesus é bom É valente, é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu É valente, é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu É o céu E o seu alvo é o céu É o céu É o céu É o céu